Oi gente, boa tarde! É isso aí! Hoje é sexta-feira, gente, eu vou juntar tudo, tudo, tudo que tem ali na geladeira, tudo enquanto tem restinho de coisa que sobrou que a gente vai guardando, sabe? Sobra carne cozida, carne de panela, presunto, mussarela ralado, tudo que tiver ali na geladeira e vou fazer uma torta, porque aqui nós somos dessa, né gente? Aqui eu faço arroz com tudo, com sobra, sobrou carne, sobrou tudo, ali a gente junta e faz um arroz e pronto. Hoje eu vou fazer uma torta, vou fazer. Juliana Maria, meu amor, um beijo lindona, ela tem que ser uma, sei lá, mágica, ou temos que ser umas deusas, né? Porque não tem nada em casa, a gente tem que inventar alguma coisa pra comer, não é verdade? Então hoje eu vou catar tudo que tem ali de sobra dentro da geladeira. Eu saí de manhã, a casa tava uma bagunça, cheguei, fui dar uma ajeitada e agora eu vou fazer alguma coisa pra comer, né? Aí, oi socorro! Canal Socorro Moura, Lia Medeiros, amém! A paz de Deus, hein dona? Um beijo pra você! Canal Mestos Lanches, a Garden tá aqui também, missionária Nalu, minha linda! Um beijo, a paz de Deus a todos vocês! Então, gente, agora não comi nada, tô com aquele buraco no estômago, né gente? Então nós vamos fazer, vou pegar ali, ó, não tem nada aqui em casa, vou pegar só os restos, também não fui em mercado. Vou pegar o que tiver ali e vou fazer uma torta. MN Entretenimento, um beijinho! Seja bem-vindo! Lia Medeiros, conto com a ajuda de todos que foram me visitar, deixo uma palavrinha, responderei a todos, um beijo enorme de coração. Lia, seja muito bem-vinda! Tá? Então, gente, primeiramente, minha filha chegou da faculdade agora, então, Kelly Egito, meu amor, um beijo pra sua sogra! Qual que é o nome da sua sogra, Kelly? Um beijo pra sogra da Kelly! Então, gente, olha a chuva! Ô, Garden, olha, você mandou a chuva pra cá! Dona Maria, meu amor, minha linda, um beijo pra senhora! A senhora deve saber que nós, mulheres, vamos inventar, não é? E aqui, eu sou mestre de inventar, então, hoje, eu vou ali na geladeira, vou catar tudo o que tiver, as sobras, os restinhos, depois o que tiver, e vou fazer uma torta! Bárbada Bandite, um beijo pra você! Tá fechado pra chuva aí? Aqui começou a chover agora, Garden! Então, gente, a minha filha chegou da faculdade agora, eu vou pegar, como ela tá morrendo de fome, eu vou fazer um... Vou bater um abacate com banana pra ela, aqui com leite, e a gente já vai começar a fazer nossa torta de sobra! Tudo que tiver sobrado ali, eu vou fazer nossa... vou pôr essa torta! Um beijo, Lia! Eu não tenho água em casa, tive que comprar comida congelada, sério, barba! Nossa, aí é osso, hein? Você tá melhor? Melhorou da gripe? Deixa eu pegar ali o abacate pra gente poder bater e fazer vitamina pra ela tomar, só vai desmaiar, né, gente? Porque a torta demora um pouquinho até assar, né? Mas eu garanto pra vocês que essa torta fica espetacular! Então, já deixa seu joinha, gente, já teve mais... já teve dez pessoas aqui na live, só tem dois joinhas! Então, vamos deixar o joinha, vamos compartilhar, tá bom, gente? Pelo amor, né? Joinha não quebra a mão, joinha não tem que pagar! Então, vamos soltar a mão aí! Estou arrumando... estão arrumando tubulação na rua de cima, não tem água em casa! Nossa, barba! Misericórdia! Ontem também acabou a água da caixa aqui de casa, tive que tomar banho com a água da rua, lá na bangueira! Eita, Lele! Mas faz parte, né? Deixa eu pegar aqui, gente, pra nós começar a fazer. Pera aí! Ó, o liquidificador, aqui a gente vai colocar... Eu vou colocar a hora que a torta ficar pronta, né? A Juliana e Maria falando com barba. Olha só o Junior RB, meu lindo! Rainha do Brasil, ai, quem me dera, lindão! Quem me dera! Esse abacate aqui, quem deu pra ela essa metade, olha, foi minha mãe, né? Então, vou fazer antes que ele perde, né, gente? Porque abacate perde rapidinho. Depois de aberto, o abacate perde rápido. E a minha mãe ainda quer o caroço do abacate pra poder fazer remédio pra coluna, né? É muito bom pra dor na coluna. Então, aqui, vou fazer essa vitamina pra ela, que aí também já desocupa o liquidificador, né, gente? Que é o filho único aqui em casa, pra gente fazer a nossa torta. Isso daqui, essa torta, vai ser a comida que vai ter aqui em casa hoje. Hoje não adianta neguinho chegar e falar, cadê o arroz, cadê o feijão, não tem não. Hoje é torta de sobras, é isso aí. Então, se você também é mestre em usar as sobras aí da sua casa, compartilha esse vídeo. Vamos chamar uma galera top aqui pra live. Olha aqui o caroço, ó, se você quiser pegar. Vamos que vamos, gente. Vamos conversando entre si, tá bom? Vamos, ó. Hoje é sexta-feira, animação. Cadê a alegria? Cadê a animação? Fazer amizade. Silvia Fitness, meu amor, seja bem-vinda, lindona. É isso aí, gente. Sexta hora que eu fui na rua, tava um sol. Nossa, gente, tava um solão. Sol queimando, cheguei toda suada em casa. Agora, olha só, por isso que a gente fica doente. Agora já tá aí, ó, a chuva. Deixa eu ver quem chegou aqui. Receita Santos. Olá, boa tarde, lindona. Seja bem-vinda. Vou pôr aqui duas bananas. Já fizeram exercício, caminhada? Amiga do céu. Hoje eu já caminhei por resto a semana inteira que vem. Ai, meu Deus do céu. Nossa, mas eu andei pra burro hoje. Só Deus. Agora você imagina. Vai ficar, amiga. Aqui eu tô fazendo... Tô batendo essa vitamina aqui pra minha filha tomar, pra ela poder aguentar, esperar a torta, né? Vou mandar sim. Vou mandar pra você, viu? Receita Santos. Olha, lá na Silvia Fish está... Já são 5 e 13 da tarde, gente. Nossa. Aqui são quantas horas? Quantas horas aí, gente? 1h14. Aqui ainda é 1h14. É, aí eu vou bater aqui, ó, pra ela poder aguentar, que a gente vai fazer a torta com as sobras que tem na geladeira. Vou pôr só um pouquinho de açúcar. Oi, Vânia. Vânia Batista. Seja bem-vinda, lindona. Você quer torta, amor? Eu vou fazer. Então, gente, compartilha a live, porque nós vamos fazer a torta com sobra. É. Esse negócio de jogar fora, não jogo nada fora. Guardo tudo ali. Sobrou um restinho de carne de panela, um restinho de frango? Guardo ali depois. Eu junto tudo e faço qualquer coisa. Aqui a gente é mestre em inventar. É a Lia falando com a Receita Santos. É isso aí. Amiga, eu vou ter que sair por... Porque eu vou pra casa. Um beijo, Receita Santos. Obrigada. Tá bom. Tá bom, viu? Te aguardo. Vou bater, gente. Meu liquidificador é 220 e a força aqui é 110. Então, eu vou bater ele de fora pra não fazer muito barulho, tá? E o Barba, tadinho. Tá sem água na casa dele. Tá gripado. E comprou comida congelada. Vem pra cá, Barba. Pra você comer torta, tomar vitamina. Deixa eu bater, gente. Gente, rapidinho e já volto. Pera aí. Vão conversando aí entre si. Receita Santos. Um abraço. Pode vir sem tomar banho, Barba. Tem problema, não. Passa aquele desodorante que é 72 horas. Dá tudo certo. Olha a vitamina, gente. Tá tudo pronto. Não, pega lá. Ah, pega lá, ó. De vidro. Gente, tá uma chuva. Uma chuva aqui. Só Deus. Parece que tá caindo o mundo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o barulho da chuva? Gente, cadê o joinha da live? Pelo amor, hein? Aqui, ó. A vitamina tá pronta. Lia Medeiros tá aqui com a gente também. A Gabi tá falando que tá ouvindo o barulho da chuva. Então, gente, agora, ó. Lavar o liquidificador. Está muito forte a chuva, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou ali ligar o forno. Né? E a gente vai fazer, pegar tudo que a gente tem de lado dele. Vamos fazer um refogado, né, gente? Vamos refogar tudo. Fazer um molho bem gostoso pra gente rechear a nossa torta. Então, olha. Eu vou usar essa cebola bem grande. Já vou descascar ela aqui. Pra gente picar. Olha só. A Lia foi visitar a Garden. É isso aí. Vai fazendo amizade, gente, tá? Você sabe por que o gordo gosta de barulho de chuva? Por quê, barba? Eu não sei, não. Por quê? Ai, gente. Só o barba mesmo. Viô. Meu Deus do céu. Tadinho do gordinho. De tudo um pouco na minha casa. Bye, Gina. Oi, Gina. Boa tarde. Aqui no Rio de Janeiro também já choveu muito. Um beijo, Gina. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada pela sua presença. Você também faz alguma coisa com as sobras de comida? Restinho de comida que você guarda nas geladeiras, Gina? Você também inventa? Deixa eu procurar uma panela aqui. Amiga, tô trabalhando de novo aqui pertinho da minha casa. Dá sete razões. Graças a Deus. Que bom, Vânia. Que bom. Graças a Deus. É isso aí. Canal Mestres Lanches falando. Gente, vamos deixar o joinha. Já passou mais de vinte pessoas aqui na live. Só tô vendo sete joinhas. Eita, povo. Pão duro, hein? Misericórdia. Ó, agora eu vou ralar essa cebola. Olha o tamanho. Vou ralar ela aqui na panela. Ralado é melhor. Tem gente que não gosta, né? De morder a cebola. Então é melhor ralar do que picar. E aí você junta tudo. Tudo. Gente, eu não comprei nada. Eu vi elopes, meu amor. Boa tarde. Tamo aqui fazendo um mora. Todo restinho. Restinho aqui em casa. Tem resto de mortadela ralado. Tem resto de apesuntado ralado. Tem carne cozida que eu guardei. Então nós vamos juntar tudo. E vamos fazer uma torta. É, porque nós somos dessa, né? Nós somos afrontosa. Bora ser feliz, Elvira. Obrigada, meu amor. Obrigada. Elvira Lopes, lindona aí, ó. Diretamente de fora do Brasil. Fala aí pra gente, Elvira. Qual que é a sua cidade? A Silvia falando com Elvira. É, não pode estragar nada. Desperdiçar nada aqui. A gente aproveita tudo. Vocês vão comigo o que ele está falando. Ué, eu acho que a internet agora está legal aqui, Lia. Acredito que sim. É, a chuva, né? Atrapalha. Eu sou rica, meu amor. Rodando a baiana igual um furacão. É isso aí. Eu sou rica. Um beijo. Olha só, Vânia. Domingo eu vou... Domingo vou me arriscar a fazer uma pizza. Será que dá certo? Claro que dá, Vânia. Faz mesmo. Olha só quem chegou aqui perfeitamente imperfeita. Amanhã é aniversário da perfeitamente imperfeita. Perfeita, gente. Vamos todo mundo parabenizar ela. Todo mundo dando os parabéns para perfeitamente imperfeita. É isso aí. Eu sou rica, tá aqui também. Olha só aí, ó. Parabéns. A Garden quer comer torta. É isso aí, gente. Então, olha, vou pôr aqui, ó, a cebola hoje tá ralada, né, gente? Vamos pôr aqui no fogo. Aí, ó, eu vira Lopes, olha, desejando, parabéns. Que quadrinhos lindos na parede. Você viu, sou rica? É feito de cerâmica. Aquela cerâmica que a gente põe no chão, pedacinhos de cerâmica fizeram os quadrinhos. Olha lá. Todo mundo desejando parabéns. É isso aí, gente. Que lindo. Perfeitamente imperfeita. Vai fazer um churrasco para nós amanhã, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Vai ter que fazer um churrasco para nós amanhã. E a galera, todo mundo, com cuidado, né, gente? E vocês vão conversando aí, viu, gente? Então, olha só as pessoas na live. Cadê os joinhas da live, gente? Só a mão. Olha só. Aí, eu vira falando que eu sou rica. Olha só, eu sou rica. Que eu não parabéns a ninguém. Eu odeio quando me dão parabéns. Lembro que é um ano mais velha. E uma nova cirurgia plástica. Ai, meu Deus. Olha, perfeitamente imperfeita. Diz que eu que vou fazer o churrasco. Eu não. É isso aí. Olha só, a Silvia falando com a... Com a eu sou rica. Então, com batata. Ó, tava lá no congelador. E aqui, ó, é uma carne de panela cozida. Eu juntei tudo e agora eu vou reforçar, viu, gente? É, eu sorri que é uma deusa. William Castro. Olá, William. Beijo pra você. Como é que é? Minha transmissão ao vivo voltou. Opa, William. Que bom. Olha o barba da bandida tá aqui também. Gente, cadê o joinha da live? Missionária Nalu. Hoje em dia tem que comer, graças a Deus. Dá diva de Deus mesmo. É isso. Abel Barbosa. Boa tarde. Seja bem-vindo. Olha só, o William adora carne de panela. A Bel tá aqui também. Eu sou rica falando com a Silvia. Gente, o joinha da live, pelo amor, me ajuda. Olha, vou reforçar isso aqui tudo lá na panela, tá, gente? Com aquelas... Fogo já fritando. Vou jogar tudo lá. A Vânia. O celular da Vânia tá morrendo. Bota pra carregar, Vânia. Pelo amor de Deus. Não sai, não. Quem chegou? William Castro. Amiga, hoje tem a Chagas. Olá, Bia. Seja bem-vinda. Peixe grelhado com salada. Ô, delícia. Nossa. Que maravilha. Eu amo peixe. Amo. Olha, eu sou rica falando churrasco americano. Só tem bacon, hambúrguer, costela e verdura no vapor. Ai, eu gosto mesmo é de uma picanha, de um contra-filé, viu? Nossa, olha. Vazilha de frango. Ô, maravilha. A Lia falando com a missionária. Vocês vão conversando aí, gente, que como eu não tenho tripé, tá aqui em cima das vasilhas aqui, ó. Não tem como eu vir com o celular. Mas eu tô bem aqui, ó, no fogão mexendo. Você mora em que cidade? Eu moro em Uberlândia, Minas Gerais. Bia Chagas, a missionária. Flor de Lótus, minha linda. Um beijo, minha linda. Seja bem-vinda. E ali, gente, eu vou acrescentar aqueles temperinhos que a gente gosta, sabe? Se você gosta de pimenta, pimenta do reino, bota o que você quiser. É, Bob Rome, olá, boa tarde. Não posso, meu amor, mostrar a solinha aqui. Vou fazer uma live no Instagram pra mostrar a solinha, tá? A Bel Barbosa. A missionária na Morimonte Carmelo. É perto daqui. Canal Filha do Rei. Seja bem-vinda, minha linda. Um beijo. É isso aí. É, eu sou mineira. A Flor de Lótus também é mineira? Gente, agora eu vou colocar os temperinhos. Bia Chagas, a Lia. É isso aí. Vamos colocar todos os temperinhos que a gente quiser ali, né? Olha só, eu sou rica. Silvia, estou tomando cachaça que trouxe de Salvador. Esquenta até a alma, Jesus. Gente, olha quem tá chegando. Deixa o joinha aí na live, tá? Boa tarde, canal Filha do Rei. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença, viu? Olha, a Flor de Lótus é de Santa Catarina. Santa Catarina. Um beijo pra Santa Catarina. É isso aí. Aqui, gente, é... O cheiro verde que eu uso é congelado. Porque assim, eu sempre compro bastante. Ou então vai lá na roça buscar. E aí congela de tudo um pouco, Gina. Oi, Gina. De tudo um pouco na minha casa. Bye, Gina. Um beijo, Gina. Olha, a missionária tá ansiosa pela torta. A Socorro é de Juazeiro, Bahia. Um beijo pra Juazeiro, Bahia. Maravilhosa que um dia eu quero conhecer. Quero conhecer Bahia, quero conhecer o Ceará. É, gente, me aguardem. Então, ali, ó. O nosso molho já tá ali fazendo... Olha quem chegou aqui, o meu amigo Jorge Brás. Oi, Brás. Um beijo pra você. Rô, que dia vai vir pro Rio Quente? Ô, amiga. Nossa. Nossa, nem me fala. Eu tô morrendo de vontade de ir pra essa Caldas Novas, viu? Quem sabe agora, no mês que vem, a gente dá um pulinho aí. Pelo menos no final de semana. É, se Deus quiser. Que saudade que eu tô, viu? Eu amo Caldas Novas. Eu conheço Juazeiro que fica no Rio Grande do Norte. Terra do Padre Cícero. É isso aí, eu sou rica. É, olha ali a Medeiros. Também quer conhecer. É isso aí, gente. Vamos fazendo amizade, conversando entre si. Olha só quanta gente linda que tá aí. Vamos, não esquece de deixar o joinha na live. Olha só o Léo. Léo X Games. Olá, lindo. Seja bem-vindo. A paz de Deus. Amém. Olha o Drone Vida. Olá, boa tarde. Passando pra deixar um grande beijo. Seu coração tá no trabalho, meu amor. Obrigada, tá? É isso aí. Nem vai comer a torta, hein? Você não vai comer a torta com a gente. Ah, não. Não sai não, gente. Vamos comer a torta. Como a carne já tava praticamente pronta, né? Já tava pronta. Era restos que tava ali no gelado. E sobras. A gente só deu uma refogada. Só tá deixando dar um gostinho e a gente já vai fazer a massa da torta, tá? Pô, meu nome é Gilma. Gilma. Um beijo, Gilma. Seja bem-vinda. Obrigada, tá? Pela sua presença, beleza. A Bia Chagas. Vamos brincar? Brincar de quê, Bia? Hein, Bia? Alberti, olá, Alberti. Seja bem-vindo. Olha o Alberti aqui, gente. Uma pena que eu não vou poder ficar pra comer a torta, pois gosto muito pra voltar ao meu trabalho. Ô, Lia. Obrigada pela sua presença, tá? Um beijo. Rô, vem pro Rio Quente Resorts. Deixa eu ver aqui. No Hot Park é melhor que Caldas. Mas lá no Hot Park eu tenho que ficar em hotel, né? Lá em Caldas eu posso alugar um flat. Millennial e Millenistar, seja bem-vinda. Um beijo pra você. Rodrigo e Canares, boa tarde. Um beijo. Rô, uma dica. Todas as vezes que você for trabalhar com comida em casa, amarre uma prenda o cabelo. Aprendi nas aulas de etiqueta. Ah, é verdade. É verdade. Eu tô bem, Alberti. E você? Como você tá? Fala aí pra gente como tá sendo a sexta-feira de vocês. Hein? Agora eu vou jogar um milho ali. Naquela carne, naquele refogado. Vou jogar um milho. Pra ficar mais gostoso, né? A Millen falando boa noite, boa tarde a todos. Aí eu sorri. Aulas de etiqueta é muito frescura. Eu mandava a professora se lascar. Aí quando a gente tá em casa, a gente não conta muito com essas coisas, né? Que bom, amiga. Estou bem, graças a Deus. Final de semana, o Albert tá aqui. Jorge Alves, boa tarde. Seja bem-vindo. Olha só, a canal Socorro Moura. Pra mim tá ótimo, amiga. Que bom. É isso aí. Fique com Deus, amigo. Jesus abençoe. Vou cuidar das minhas tarefas. Missionária, Nalu. Beijo. Amiga, aqui também, fora do Hot Park, tem os lugares que alugam que é mais barato. Sério. Me chama lá no privado, no Instagram, pra você me falar essas coisas. Viu, amiga? Meu Instagram é arroba negsrobo. Joab Pesca. Olá, querido. Seja bem-vindo. O Albert adora tortas e bolos. Olha só. Luciano Santos. Boa tarde. Seu esposo da Mânia Batista. Oi, Luciano. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Joab. Olha o Cícero Arlindo. Olha a Cris Moreira. Oi, Cris Lindona. Seja bem-vinda, Cris. Vamos deixar o joinha na live, gente. Vamos arrebentar esse joinha hoje. Que vai sair uma torta aqui, gente. De sobra. Tudo que tem ali na geladeira. Eu catei tudo. É. Vamos fazer. Francisco Dantas. Oi, Francisco. Seja bem-vindo. Ministra Marcela, meu amor. Te amo. Um beijo. É a Milene. A pior parte da aula de etiqueta é descer a escadaria de nariz em pé sem colocar a mão no corrimão. Aprendi, mas levei uns belos tomos. Misericórdia. É. A Ministra Marcela, o Jorge Alves, a Cris Moreira. Só gente linda. Olha o Elba. Gente, faz amizade. Faz amizade. Conheça aí a galera. Olha que galera top. É. O Joab tá morrendo de rir. Ei, Joab. Deixa eu te pegar, tá? Gente, agora pra incrementar, pra incrementar aquele molho ali, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Tudo que eu já tinha aqui em casa. Vou colocar uma caixinha de creme de leite, que fica um cremoso, né? Aquele recheio cremoso. A Bia Chagas, joinha na live. É isso aí. E aí? Aqui, gente, ó. Uma caixinha pequenininha, tá? 200 gramas, ó. Só pra ficar um recheio cremosinho. Olha só a Cris, a Ministra Marcela. Vamos fazer amizade. Gente, cuida da live aí. Por sol, minha linda mãe de adolescente. Amiga, não pude ir no seu vídeo ainda. Cheguei agora, na rua agorainha, tá? Meu querido, não põe link na live, não, meu amor. Porque gera spam, tá? Aí vai pro spam. Aí eu perco, você também perde, tá? Oi, Rafa. Um beijo pra você, minha amiga. Porra do sol. A rosa tá aí. Ô, Rafa, nós estamos fazendo torta, Rafa. É, gente, não pode, viu? Pô, link na live. O que é o que é? Feito pra andar e não anda. Olha só, gente. A Bia Chagas falando. O que é o que é? Que é feito pra andar, mas não anda. Responde aí. Cícero, tudo bem, tá? De nada. Minha esposa fala muito de você. Ela te adora. E essa torta aí, uma delícia. Vamos ver, Luciano. Vamos ver, né? Eu não posso. Adora torta, adora pizza. O Rafa come de tudo. Até ovo cru, o Rafa come. Quantos? Gente, mas esse molho tá uma delícia. É, ô, amiga. Porra do sol. O Rafa come até ovo cru. Francisco Dantas tá aqui também. O Rafa quer um pedaço. Vou mandar pra você. Parabéns, amiga. Você é show de bola. Cícero, um beijo. É isso aí, gente. É, o Rafa tem boca boa, viu, Milene? Precisa ver. Vai lá no canal dele pra vocês verem o Rafa comendo ovo cru, gente. Só Jesus na causa. O Rafa parece tio. É. Quem come ovo cru é tio, não é? Então. Pega a cebolinha lá pra mim. Olha só, família Láqua. Um beijo. Tá ali também, meu amor. Ah, não esqueci, viu? Um beijo, lindona. Olha o Elba te perguntando pra Bia como ela está. Gente, ninguém respondeu o que a Bia perguntou. Ih, gente, que é feito pra andar, mas não anda? Aí, agora, gente, eu tô caprichando. Caprichando no cheiro verde. Deixa eu ver aqui o Rafa. Nunca fala isso. Que nojo. É verdade. A Milene, Rafa, boca boa. É. Acabei de entrar. Família Láqua. Gostaria de aprender a fazer bolo. Francisco, tem receita de bolo aí no canal, meu querido? Olha lá pra você ver. Tem cada receita. Tem live. Show de bola. Tem live ensinando a fazer bolo verde de limão. Ensinando a fazer bolo de chocolate. Entra aí no canal e olha. Olha quem chegou. Minha amiga língua trelosa. Ei, amiga. Ontem nós arrasou, hein? Na live lá com a mãe velha, hein? Eita, lelê. Olha só, gente. Ninguém respondeu? A Cris respondeu. É a rua, gente. É a rua. É. A família Láqua ama bolos. Tá escuro, né, gente? Tá uma chuva aqui. Deixa eu ver se melhora. Se acender a luz. Melhorou nada, né? Flor de Lótus tá aqui. Cris Moreira. É, tá cheio de só gente bonita na live. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui como é que ficou esse molho. Olha só, gente, o molho. Ficou tipo um molho estrogonofe. Olha só. Vocês veem o cheiro disso aqui? Outra, lelê. É um molho estrogonofe. Vou trabalhar. Beijos, Rô. Um beijo. Fazer mais cedo. Ô, Rafa. É mais difícil, meu amor. Ou tem que ser cedo ou de noite. Aqui, até que enfim, tá acabando o frio. É mesmo? Aqui tá um calor danado. Mas hoje tá chovendo. Começou a chover agora. Eu saí de manhã. Nossa, eu cheguei toda suada no solão, estalando mamona. Aí agora começa a chover. Aí o que acontece? Você tá com o corpo quente. De repente vem a chuva. Ataca tudo, né, gente? Luciano Santos. Eu deixei uma solicitação lá no seu Facebook. Luciano, depois eu vou ver, tá? Eu não entrei no Face ainda hoje. Não tive tempo, gente. Mas eu vou ver, tá? Estou bem, pôr do sol. O Elbert falando. O que é o que é? Não se come, mas é bom pra se comer. Olha a Bia fazendo aí, gente. O que é o que é? Responde aí. E deixa o joinha na live aí, por favor. Cadê a gostosa da Ariana? Cadê a gostosa da Ariana? Pra vir aqui deixar o joinha dela na live. Senão eu vou puxar a orelha dela. Fazendo culinária com Ediane e variedades. Meu amor. Um beijo, minha linda. Te amo. É isso aí, gente. Agora que nós já... Rô, tu acorda linda assim. Amiga, eu tô toda suada. Olha aqui, eu cheguei da rua. Olha só. Ó. Tem nada na pele. Nada. Só um pouquinho de lápis que ainda restou. Que eu já passo um lápis e um pouquinho de batom. Mas não tem mais nada, ó. Ó. Tem nada. Nossa. Só oleosidade. Ai, meu Deus do céu. Olha, o Francisco Dantas só sabe fazer sopa. E miojo também você sabe fazer, né, Francisco? Miojo eu tenho certeza que você sabe fazer. Tô ligando o forno, gente. Forno ligado. Agora vamos fazer a receita da torta. Eu não tenho nada, gente. É de cabeça. O negócio nem inventar é de cabeça. Eu não vou seguir receitinha de nada. É tudo no olho, tá? Pera aí. Deixa eu pegar um óleo aqui, porque o meu acabou. É tudo no olho, gente. Tudo no olho. Cintia Bartelli, minha linda. Um beijo pra você. Um beijo. Aí, Diana. Rô, eu fiz outro no Instagram. Eu te segui lá, amiga. Eu vi. Eu segui você. Você tá fazendo ovo de páscoa, né? Boa tarde, Rô. Vim deixar o meu joinha com carinho. Cintia Bartelli, sua linda. É isso aí. A Bia tá respondendo. Olha só, gente. Que vergonha. A Bia fazendo perguntinhas. O que é? O que é? E ninguém respondendo ela. Ah, não. Olha só. Ela já respondeu. O que é o talher. Ah, gente. Só o Elbeth que respondeu? Ah, pelo amor, gente. Vamos brincar. Hoje é sexta-feira. Então, aqui, gente, ó. No liquidificador, eu vou colocar o leite. É tudo no olho, como eu disse pra vocês. Olha só. Tô recebendo umas encomendazinhas aqui, gente. Olha só. Tô colocando, ó. Dois copos de leite. Isso daqui, gente, é no olho. E aí, a gente vai acrescentando se precisar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha só. A amiga da minha amiga que vende ovo de Páscoa. Você tá fazendo o que de bom? Torta. Torta com sobras que tem na geladeira. Ah, Vânia. Amiga, eu vou entrar na minha conta com o celular do meu esposo. Tá bom, amiga? É isso aí. Olha o Elbert falando com a Cíntia. Olha, já coloquei o leite. Agora eu vou colocar o óleo. Uma xícara só de óleo. Não em copo, viu, gente? Uma xícara. Uma xícarinha de óleo. Ó, ó. Ó, menos de meio copo de óleo. Menos de meio copo, gente. Pelo amor de Deus. Aí aqui nós vamos colocar... Olha, pôr do sol foi na Cíntia. Vou colocar aqui uma colher de açúcar. Olha só, gente. Uma colher de açúcar, ó. Vem? E o sal é a gosto, tá? Eu vou colocar um temperinho daqueles que a gente já compra pronto. Tá? Que a EGITO voltou, meu amor. Vou colocar um temperinho desses aqui que a gente já compra pronto. E vou colocar uma pitadinha de sal, tá? A KERGITO voltou. Que bom, amiga. Uma pitadinha de sal. Cuidado com o sal, viu, gente? Porque o recheio já tem sal, né? Já é temperado. Então, agora, vou colocar aqui dois ovos. Vocês sabem fazer o teste pra ver se o ovo tá choco, se tá bom, se tá ruim? Olha, você quebrou ele, ó. Aí você faz assim, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo que ele deu liga? Ó. Ó. Ele tá bom. Se ele não der liga, pode jogar fora que ele tá ruim, gente. Ó. Ó. Deu liga, ó. Então, ele tá bom. Tá? Deixa eu ver aqui o que a galera falou. Pera aí. Obrigada, Francisco. Um beijo. Estou fazendo almoço. Não vai poder ficar no chat. A Cíntia. Meu Deus, se eu fosse fazer uma receita assim, ao vivo, conversando com os amigos, ia me perder toda na receita. A língua trelosa falando. É, Vânia. Eu aprendi. Olha só a Bia falando de novo, gente. Ó, atenção. O que é o que? É uma imprensora disse pra outro. O que uma imprensora disse pra outro, gente? Você quer torta, Diana? Vou mandar pra você. Diogo Pantera Negra. Um beijo, meu amor. É isso aí. Seja bem-vindo. Nós estamos fazendo torta hoje. Gente, então tá tudo aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho. Vou colocar a farinha aos poucos, tá? E vou bater ele de fora pra não fazer barulheiro aqui na cabeça de vocês, tá? Vou bater ele de fora. Ana Salles, meu amor. Seja bem-vinda. Ana Salles tá na live. Ó, coloquei um copo. Vou te imprimir. Coloquei um copo de farinha e vou bater, tá? Socorro. Um beijo, socorro. Bom trabalho, aquele Egito. Olha, já tá lá batendo e eu vou colocando a farinha aos poucos, tá? Olha, todo mundo respondendo aí. Parabéns, gente. A massa não pode ficar dura e nem muito molha. Tem que ficar uma massa consistente. Deixa eu ver. Alguém acertou? Alguém acertou, gente? Ana Salles, cadê meus amigos fiéis nessa live? É isso aí. É, vamos que vamos, gente. Cadê o joinha? Todo mundo morrendo de rir da Cíntia. Cíntia, qual que é? Eu não vi. Olha só, aquela do interior de São Paulo. O Elbert errou de novo. Família Láqua vai trabalhar. Um beijo, meu amor. Bom trabalho. É isso aí, gente. Vamos conversar entre si aí, ó. Eu já coloquei dois copos de farinha, gente. Foi pouco. Vou por mais um pouquinho, tá? Aí eu mostro pra vocês a consistência certa. Viu? Vão conversando aí, gente. Eu pus só mais um tiquinho de farinha. Olha só. É, vamos fazer amizade, né, Cris? Essa é a consistência da massa, gente, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? Não é uma massa grossa. Ó. Mas também não é uma massa rala, viu? Essa daqui é a consistência, ó. Dois copos de farinha de trigo e mais um pouquinho, só um tiquinho, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou untar um tabuleiro, ó. Vou untar com óleo e jogar um pouquinho de farinha de trigo. Olha aí, ó. O Elbert falando, ó. Cada pessoa que o Elbert tá cumprimentando é porque ele tá abraçando, ele tá visitando. Essa daí é uma maneira super especial de não dar spam nem na live e nem no canal da pessoa e nem no canal dele. É isso aí, Elbert. Parabéns, viu? Olha só. Tô untando aqui o tabuleiro com óleo e depois eu vou jogar um pouquinho de farinha de trigo. Ah, gente, sabe o que eu lembrei? Olha só a Bia fazendo o que é o que é de novo, ó. Tem cinco dedos, mas não tem unha. O que que é? Gente, eu lembrei que eu tenho um pedacinho de queijo. Tem um pedacinho de queijo ali na geladeira. Hum, vamos pôr queijo também nessa torta, né? Vamos pôr queijo nessa torta. É tudo de resto, então, tudo que tiver ali na geladeira a gente vai usar. Vamos pôr queijo nessa torta. Tô jogando farinha aqui no tabuleiro, né? Pra não correr nenhum risco da nossa tortinha grudar aqui. Gente, parece que o final de semana vai ser de chuva, viu? Parece que o final de semana vai ser de chuva. Olha só, já enfarinhei todinha. Deixa eu ver. Quem falou alguma coisa? Diogo Pantera Negra, meu amor, tá aqui. Osmerinda! Gente, olha quem chegou! Osmerinda! Olá, gente linda, abençoada! Oh, amiga linda! Essa torta vai ficar daquele jeito. Tomara, amiga! Nós juntou tudo aquilo, aquele restinho que tem ali na geladeira. Tudo enquanto é sobra e estamos fazendo uma torta. Eu te garanto que vai ficar especial, gente! Então, olha, deixa o joinha na live, gente. Compartilha pra galera vir. Olha só, então vamos colocar a metade da massa no fundo. A metade da massa no fundo do tabuleiro. Ninguém sabe, viu, Bia? Ninguém soube responder a pergunta que a Bia fez. Olha, eu coloquei a metade da massa no fundo do tabuleiro. Agora eu vou vim com aquele recheio espetacular. Gente! Gente! Erro! Erro de produção! Erro! Todo lugar tem erro, não tem? Então nós também erramos, erramos! Alguém sabe me falar o que faltou aqui nessa massa da torta? Eu quero ver. Alguém me diga o que faltou na massa. Alguém me fala. Vocês sabem o que faltou aqui nessa massa? Um beijo, Abbi! Alguém sabe me dizer o que faltou aqui nessa massa? Não sabe, gente? Ovo? Não! Olha, o dia Zepan chegou o Marcos Cardoso. Não é o ovo, gente! Não é! Tá vendo? A língua trelosa falou que eu ia me perder. Olha só. Sal? Ah! Francisco Dantas! A Ana Salles! Fermento, gente! Pelo amor! Vocês nem vão me ajudar. Vamos voltar tudo pro liquidificador e bater de novo com o fermento, né? Pelo amor! Massa que não cresce? Não! Aí não dá! Vamos botar aqui tudo de novo e tacar ali fermento nessa massa, gente! Eita! Vocês estão nos ajudando, tibiu? Ei, gente! Não! Aqui, o negócio é que aqui nós é afrontosa. O negócio é que os erros de produção a gente faz é no ao vivo. Isso daqui acontece com todo mundo nessa vida. Se alguém me falar que nunca aconteceu isso daqui é mentira. Todo mundo já esqueceu alguma coisa numa receita. Você lava aqui pra mim? Esquecemos o fermento. Deixa eu ver. É normal! É normal! A Ana Salles tá aqui. Olha o Marcos. Eu nem sabia que isso tava acontecendo. Ai, ai, ai! É, esquecemos o fermento. Vamos lá bater tudo de novo. Amiga, não precisa colocar no liquidificador, não. Mistura na bacia. O negócio é que o liquidificador já tá sujo. Então, vamos pôr aqui no liquidificador. Né? Não vamos sujar mais creme, não. Pelo amor de Deus! Aí eu vou colocar aqui, ó, uma colher. Ó, uma colher de fermento em pó. Vou pôr mais um pouquinho. Vamos lá! É isso aí, gente! Ativa o sininho, né? Vou lá bater novamente, rapidinho. Prontinho! Já vai... Agora tá certo. Olha a Leide! Leide Enze! Olá, Leide! Seja bem-vinda! Obrigada pela presença, viu, Leide? Gente, vamos deixar o joinha. Olha só, 37 joinhas. Vamos chegar pelo menos a 50 joinhas, né, gente? Pelo amor de Deus! Cadê a Ariana? Ariana gostosa! Cadê a mãe véia? Enquanto a produção tá lavando ali o tambuleiro pra mim, né? Depois desse erro! Gente, me deixem mensagem, por favor, a pôr do sol falando. Nossa, geladinho de umbu! Eu quero, Vânia! Manda pra mim! Rô, responde minha pergunta. Qual que é a pergunta, língua trelosa? Deixa eu ver. Cadê? Língua trelosa. Cadê? Faz de novo, amiga. Língua trelosa? Faz de novo. Faz de novo a pergunta, amiga. Olha, a produção já lavou o tambuleiro pra mim. Agora eu vou untar. Podia me mandar a foto? A foto, mundo. Abraça quem acertou que tava faltando na sua receita. A foto? Ana Salles. Podia você mandar a foto, né? É, isso aí. Olha o Francisco morrendo de rir. Essa receita é boa pra quem tá fraco. Ah, meu Deus do céu. Olha a língua trelosa. Ela tá no clima de ontem. Ela tá no clima de ontem. Mas o Marcos Cardoso falou assim que hoje é dia de brincadeira. É, hoje é dia de brincadeirinha. É dia de descer pro play hoje. Né? O Marcos Cardoso que falou. Não sou eu, não. Ele que falou. Deixa eu ver aqui quem comentou. Manda a receita lá no Zap, Rô. Vou mandar. Lady Enza, o que você tá fazendo com essa receita? É torta de sobra. Tudo que sobrou ali durante a semana que tava na geladeira, eu juntei tudo. Fiz um recheio fazendo uma torta. Porque nós é dessas. Hoje ninguém chegar e falar assim, eu quero arroz, quero feijão. Falo, é torta. Come a torta. É isso aí. Se quiser. Se não quiser, fica de dieta. Agora vamos colocar farinha de novo, né gente? Porque eu fiz a burrada de não pôr, né? Eu esqueci de pôr o fermento na receita. Normal, normal. Nós somos, né gente? Seres humanos. Seres humanos erram. Esse povo aí que fala que não erra é mentira. Né? Todo mundo erra. Ana Salles tá morrendo de rir. Vou ler e o que que a menina fala. Peraí, deixa eu lavar minha mão. Deixa eu ver. Oi, Breno Matador. Breno, querido. Um beijo, Breno. Deixa eu ver aqui. Eu quis dizer, você podia mandar todo mundo abraçar quem acertou que tava faltando sua receita. Pode abraçar, gente. Gente, a primeira pessoa que acertou foi o Francisco Dantas. Todo mundo abraçando o Francisco Dantas, gente. Olha o Breno. Vida real. Beatriz Gomes. Olá, linda. Boa tarde. Obrigada pela presença. Olha só. A Bia deixou um recadinho. Beatriz deixou um recadinho pra gente. Para os dias bons, sorrisos. Para os dias ruins, paciência. Para todos os dias, fé. É isso mesmo. Que lindo, amiga. Amém. Obrigada. Aqui, gente. Já untei. Ó. Coloquei a metade da massa. Né? Vamos mexer aqui, né? Para ela poder espalhar. Espalhar bem. Agora, gente. Eu vou pegar ali um pedacinho de queijo que eu falei para vocês estar na geladeira. Vou pegar um pedacinho de queijo. Esse queijo. Olha só. Está até dentro da sacolinha. Vou ralar um pedaço dele para a gente colocar. Olha que bonito, gente. Queijo de Minas. Ó, mineiro. Queijo de mineiro. Queijo de mineiro. Eu vou ralar um pouco do queijo. Olha só, Bia. A resposta é o botão. Olha só a Vânia falando com o Francisco. Gente, é só ir lá e deixar, tá? O comentário legal. Que o Francisco vai retribuir todo mundo, né, Francisco? É isso aí, gente. Olha. Olha, ralei aqui um pouquinho do queijo. Se eu ver que precisa mais, a gente rala mais, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui minha faca. Olha, ralei estanto, ó. Estanto. Aí, agora vamos colocar o nosso molho aqui. Gente, tem de tudo aqui. Tem milho. Tem carne de panela. Tem carne de churrasco. Tem salsicha. Tem carne que eu tinha feito molho com batatinha. Gente, isso aqui vai ficar muito bom. Esses negócios, esses balacubaco assim que a gente inventa. Gente, isso aqui fica uma delícia. Vamos lá, gente. Cadê o joinha na live? Hã? Trinta e nove joinhas? A minha amiga Diana. Deixa eu ver quem chegou. Francisco, sou novo no canal. É isso aí, Francisco. Todo mundo tá te abraçando, Francisco. Vai lá e abraça a galera também, tá? Faz amizade com a galera. Vai lá, abraça. Assiste o vídeo, tá? Fala sobre o vídeo da pessoa. Deixa eu ver aqui quem falou. Francisco, vou fazer vídeo fazendo bolo de chocolate. Que delícia! Amiga, língua trelosa. O negócio aqui tá o cheiro. Tá o cheiro tá bom, viu? Não vou te enganar não, amiga. Mas o cheiro tá bom. O cheiro tá excelente. Nossa, aquelas bolachinhas, aqueles sequilos que você fez lá, amiga. Nossa, eu faço direto aqui em casa. Mas eu amo aqueles biscoitinhos que você gravou a receita. Nossa, muito gostoso. Gente, eu não vou fazer duas formas, não. Então eu vou pôr esse recheio todinho aqui. Vai ficar bem recheado essa torta. Nossa! Vai ficar muito recheado. Taca tudo aqui. Porque nós gostamos de ter recheado, né? Se for pra comer massa, nós cozinhamos macarrão puro e come. Nós queremos comer o recheio. Então o negócio, ó. Vou mostrar pra vocês. O negócio aqui ficou bem recheado. Vou mostrar. Pera aí. Só ajeitar aqui. Olha só. Tá vendo? Ficou bem recheado. Agora, o que que eu vou colocar aqui? Vou colocar um pouco do queijo. Se você tiver mussarela, ótimo. Tá? Se tiver requeijão. Ó, acabei colocando todo aquele queijo. Depois eu ralo mais pra colocar em cima. Aí aqui, ó. Eu tinha, ó. Um restinho de apresuntado e mortadela que tava ralado. Aqui eu guardo ralado. Vou colocar também. Vocês acham que isso aqui vai ficar bom? Eu acho que não vai prestar, gente. Eu acho que isso aqui não vai prestar. De tão bom que vai ficar. Aí agora, se você gosta de orégano, você pode pôr. Tá? Eu não vou pôr não, porque minha filha não gosta. Aí agora eu vou pôr um tomate. Cortar as rodelas. E vou colocar. Olha, vai ficar uma delícia, né, Vânia? A língua trelosa. Eita, lasqueira. Língua trelosa, a mãe velha não apareceu hoje. Nem os cachorros vão comer essa torta. Não vai sobrar, amiga. Até porque não vai ter outra coisa pra comer aqui nessa casa, né? Se ficar ruim, amiga, vai ter que comer do mesmo jeito. Porque não vai ter outra coisa que nessa casa pra comer. Deixa eu ver aqui. Ela acaba de tampar tudo aqui direitinho, tá? Porque nós não queremos comer massa. Nós queremos comer recheio, né? Quem chegou aí? A Jéssica. Olha só. Regênia's Hair Salon. Olá, querida. Um beijo, Regênia's. É, Regênia's Hair. Obrigada, minha linda. Vamos deixar o joinha. É isso aí. Thank you. I love you, amiga. Beijo. Aqui nós não falamos nada em inglês, viu, gente? Aí nós falamos só as palavras. A gente não sabe nem o que a gente tá falando. Às vezes a gente tá mandando a pessoa ir lá cagar no mato e nem sabe, né? Gente, olha. Olha a torta. Já tá toda, ó. Já pus tudo. Agora eu vou pôr no forno. Vai ficar uma tortona enorme. Vamos pôr no forno. É, eu tô louca pra poder experimentar essa torta. Você tá também? Agora eu não vou ficar com vocês aqui na cozinha aqui. Que é o forno aqui do meu lado. Se eu vou ficar aqui sentada, receita Santos voltou, meu amor. Obrigada. Então, eu não vou ficar aqui pra me... Né, gente? Eu vou me torrar todo aqui. Então, eu vou só dar uma ajeitada aqui. A gente vai lá sentar lá na sala. Pra gente conversar até a torta ficar pronta. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Quem chegou aí? Quem vai limpar a bagunça? Sodeou, né? Sodeou. Fazer o quê, amiga? Né? Tem que cantar o... É, não é fácil, não, gente. Eu preciso ganhar na Mega Sena. Receita Santos. E só passando pra dar boa tarde. Vou lavar roupa, colocar na máquina. Receita Santos vai lavar roupa. É isso aí, amiga. Eu também já pus roupa pra bater hoje, já. Eu também já pus roupa pra bater hoje. E aí eu saio cedo. Nossa, pensa. Porque, como você sabe, o dono de casa não para. Não para. Nossa. Receita Santos tá sol quente. Aqui tá chovendo. Tava um solão também mais cedo, mas agora tá chuva. Francisco falando com quem, Francisco? Com a língua trelosa? Tô ajeitando aqui pra ficar na sala, tá? Oi, Júnior! Quando terminar essa torta, me convida pra lanchar com vocês. Vou convidar sim. Olha, a língua trelosa chama Wilsa. É isso aí, gente. Todo mundo se conhecendo. Que chique. É isso aí, gente. Vai conversar entre si aí, que eu já tô voltando. Oi, gente. Vamos lá, vamos lá pra sala, porque aqui tá muito quente. Então, deixa eu levar aqui meus alagandã, né? Que é de pôr em cima. Vamos lá. Todo mundo se conhecendo. Né, gente? Como vocês sabem, eu não tenho tripé. Ai. Então, tem que carregar tudo tranquila. Receita Santos falando com quem? Língua trelosa, né? Os que frequentam aqui minha live são totalmente fiéis. Aqui, todo mundo aqui é super fiel, super amigo. Aqui na live você não vai conseguir uma pessoa que vai te abandonar, não. Aqui é todo mundo fiel. Olha só, gente, suor. Chovendo e um calorão danado. É isso aí. O que vocês vão fazer de bom hoje, hein? Sexta-feira. O que vocês vão fazer de bom? A pôr do sol, mãe de adolescente tá aí também. É, todo mundo se conhecendo, né? O dia Zé Pão sumiu na live. Olha, a Leide falou que lá na cidade dela tá muito sol. O sol tá muito quente. Leide, também tava aqui de manhã. Nossa. Sabe aquele sol queimando? Menina do céu. Eu saí, cheguei em casa, era umas onze e meia, quase meio dia. Nossa. Solão. Sabe aquele solão regalado? Tava desse jeito. Vamos lá, gente. Que desânimo. Hoje é sexta-feira. Vamos animar. Olha só. Tem uma hora de live? Nossa, eu já fiz tanta coisa. É, já fiz coisa demais. Vocês conversam, gente. Fazem amizade. Vamos conversar com o que vocês querem falar. JVzinho, um beijo pra você. Rô, vou fazer meu dever. Boa tarde, Rô. Vou fazer meu dever. Mais hoje. O que é o seu trabalho? Recanto da Damiana, lindona. Seja bem-vinda, amiga. Recanto da Damiana. Tô bem, lindona. E você? Como você tá? Como que tá a sua sexta-feira? Amiga, e o negócio do canal lá, como é que ficou? Você tava sem internet? E o canal lá, do Recanto do Paraíso, deu certo mesmo? Você vai continuar usando ele? Como que ficou? Receita Santos, tá aqui. Gente, ó. Jóia na live, por favor. Hoje eu vou fazer live às três. Recanto da Damiana. Você vai fazer no Recanto da Damiana ou no Recanto do Paraíso, amiga? Fala, gente. Entendeu, Jóia? Gente, já fiz também. Tem janta pronta que sobrou de ontem. O Enzo tá dormindo e eu estou descansando no sofá só de boa. É isso aí, Lady. É isso mesmo. Bom, boa tarde, Rô. Hoje eu vou fazer meu dever, mas hoje eu fechei meu teste de matemática. Para a torta. A língua trela você tá perguntando. Tem uma torta lá no forno. Gente, tá espetacular. Tá espetacular. Eu catei tudo que tinha lá na geladeira. Tudo enquanto era restinho, eu juntei. Porque na sexta-feira é dia de fazer o resto. É, a gente junta tudo e vira uma coisa espetacular. Vira aquela coisa de mestre, de chefe, de culinária. É isso aí. Obrigada, Receita Santos. Olha só. A Recanto da Damiana vai fazer uma live hoje no Recanto do Paraíso, viu? É isso aí. Entra com a sua conta do Recanto do Paraíso, amiga. Entra com o Recanto do Paraíso para a galera te conhecer. Quem não te conhece, tá? Você ainda vai almoçar, amiga? Diana, eu também não almocei, amiga. Não sei, tô aqui sem nada. Nem a vitamina, eu não gosto de abacate, né? Eu fiz a vitamina de abacate só pra minha filha. Abacate com banana e leite. Mas eu não gosto. Eu não gosto de abacate e não gosto muito de leite também. Então, tô sem comer nada. Nada, gente. Só água. E agora eu espero a torta, né? Bom que aí já fica pra janta também. Isso nem janta. Só esperando a torta, Vânia. Boa tarde, fazendo culinária, Receita Santos. Olha só, a gente ama abacate. Pois é. Você já comeu a salada? Tem gente que gosta muito de salada de abacate, né? Eu não gosto, gente. Particularmente, não gosto muito de abacate. Sua filha tem que idade, amiga? A minha filha tem 19 anos. Sua filha é sua cara, linda como a mãe. Obrigada, obrigada, linda. Olha só, nossa amiga. Ela entrou com o canal dela, Recanto do Paraíso. É isso aí. Parabéns, amiga. Você recuperou sua conta. Que maravilha. Faz hidratação com abacate. É isso mesmo. No cabelo, né? Sou moderadora legal. Se você é, amigo, eu te falei que era. Ai, mas era no Recanto do Paraíso, né? No Recanto da Damiana, não era. Vânia, que louvor lindo. Com suco de umbu. Melhor ainda. Olha só. Maravilhoso. A Vânia me mata de vontade com esse negócio de umbu. Olha, a língua trelosa. Também tem uma filha de 19 anos. Amiga, eu fui mãe aos 13 anos. Aos 13 anos eu fui mãe. Hoje eu tenho 35. A minha filha mais velha tem 22. É. Você ama abacate, amiga? Por do sol, mãe de adolescente, ama abacate. Nossa, amiga. Abacate pra mim só pra poder fazer hidratação no cabelo mesmo. Eu não dou conta. Ele pesa muito no meu estômago. Porque eu tenho gastrite. E aí ele pesa muito. Fica pesado. Nossa, aí eu passo mal. Fica aquele peso. Nossa. Agora você já viu, né? Pobre que essa nojeira. Mas é o seguinte, gente. Porque quando eu fiquei doente. Que se vocês não sabem. Quem tá me conhecendo agora. Eu tive depressão. Síndrome do pânico. E cefaleia crônica. Parte do meu cérebro calcificou. E eu fiquei internada dois anos. Dois anos. Então, gente. Eu fiquei internada dois anos. E eu tomei muito remédio. Eu tomava assim, ó. Vinte minutos. Então, não é qualquer coisa que eu posso comer. Que eu posso beber. Né? Faço uma lasanha quando tiver um tempinho. A lasanha é muito bom. Tá bom, amiga. Vai lá pôr as roupas no varal. Aí, adianta de abacate. Abacate. De qualquer jeito. É outra linda. Tá travando, amiga. É por causa da chuva. Choveu, você já viu, né? A internet do Brasil já é uma beleza. Choveu. Aí, danou-se tudo. Então, gente. Então, gente. Eu tomei muito remédio. Muito medicamento forte. E destruí o meu esposo. Comer abacate. É muito difícil. É muito pesado. Né? Recanto do Paraníso. Vai tomar um banho. Tá bom, amiga? É. Vamos botar pra subir. Ó. Receita Santos. Coloquei lá. A internet é péssima. Gente, você que chegou, ainda não deixou o joinha na live. É no Brasil inteiro. Jéssica Larissa Mey, que tá aqui também. Tem a Jéssica. Não! Tá no forno. A gente colocou no forno agora. Né? Agora tem que ter paciência, gente. É uns 40 minutos de forno. 30, né? Eu tô aqui, gente. Ô, Vânia, você não sabe fazer lasanha, não, Vânia? Falta só você colocar o vídeo, né, Francisco? O Francisco não tem vídeo, não, gente? Manda um pedaço via SEDEX, eu vou mandar um pedacinho pra cada um de vocês, tá? Hein, gente? O Francisco não tem vídeo? Fala pra mim. Francisco, você não tem conteúdo no seu canal? Deixa eu te falar, se você não tiver conteúdo, então você coloca, tá? Se você não colocar, seu canal pode passar por uma fiscalização e aí todo mundo vai perder, tá? Você vai perder porque não existe isso de você ter um monte de amigos e não ter conteúdo, então coloca logo, porque o YouTube tá passando por uma fiscalização e agora, no mês de abril, um vídeo apresentando, falando do seu canal, vai ser de quê? Se vai ser de receita, se vai ser de jogos, se vai ser de games, faz uma apresentação e lança o vídeo lá no seu canal, tá? Você falando mesmo, se apresentando, fala, eu sou o Francisco, tá? Então, mas você vai colocar conteúdo no seu canal, você tem, você tem, você acha que você vai levar seu canal pra frente, vai colocar conteúdo? A Jéssica falando com o Elbert, é isso aí, gente. Nossa, tô sentindo falta de um tanto de gente, tô sentindo falta da Andresa, tô sentindo falta da coruja cigana, tô sentindo falta da minha amiga Pathy, nossa, cadê minhas amigas? Sexta-feira, saiu todo mundo. você que arrasa, amiga, na receita. É isso aí, o Elbert falando com a Jéssica. Coloca um conteúdo lá, Francisco, né? Porque se você não tiver conteúdo, se você fosse só telespectador, não tem porquê as pessoas lá se inscreverem no seu canal. Coloca um conteúdo, tá? Olha o Diogo Pantera Negra falando, Rô, o que você tá fazendo? Você tá cada vez mais linda. Eu, nossa, ganhei agora, ganhei o resto da minha tarde, da minha sexta-feira, porque eu não sei onde que o Diogo Pantera Negra tá vendo beleza aqui. Eu queria mesmo a receita da Madonna, né? Aquele formol que ela toma banho, sei lá se ela bebe, porque a mulher tá uma gata, né? Deixa eu ver. Chefe de cozinha, amiga? Quem? Bonito nome, Elbert, o nome do ex-amor do passado do infante. Olha! A Leide contando aqui os balangandãs pra nós. Francisco, faz uma tag com 10 fatos sobre você pra nós te conhecer melhor. É isso aí, Francisco? Ou então um vídeo simples. Fala assim, olha, eu sou o Francisco, eu moro na cidade de Flandital e eu comecei esse canal aqui eu era apenas telespectadora e agora eu tô fazendo um vídeo pra vocês poderem me conhecer e eu quero colocar alguns vídeos aqui, talvez receita, quero fazer um bolo. Fala aí pra gente, a gente adora isso. Acho que meu xará está fazendo um bom trabalho em casa. O seu xará só dorme, Diogo Pantanegra. O seu xará chega do serviço cansado, só dorme. É igual uma visita. Ai, ai, ai. Olha só, o Francisco Dantas ele é do Rio Grande do Norte, cidade de Mossoró. Um beijo pra Mossoró, é isso aí. nós é que não dá os nossos pulos não pra ver, meu filho. É, o negócio é que a genética ajuda um pouco, né? Gente, vai subir um vídeo super legal. Eu gravei um vídeo, gente, né, por nada não, mas eu tô afrontosa. Eu tô afrontosa esses dias. Eu gravei um vídeo ontem, e aí vai, mas só que ele só vai subir semana que vem. Mas, mulherada, fiquem antenadas pra vocês verem o vídeo. Já que na cozinha, meu amor. Um beijo, Já que aí, quem é que arrasa? E, ó, chefe de cozinha, a Já que maravilhosa. Essa mulher aqui, gente, ela é porreta na cozinha. Essa daí me mata com as receitas. Ela e o canal da vovó Maria. A vovó Maria hoje não tá na live, mas, gente, é uma maravilha. Um beijo, amiga, pôr do sol, mãe do adolescente. Obrigada pela sua presença. Um beijo. Olha o Elbert falando com a Jaque. A Jaque arrasa. A vovó Maria também me mata de vontade com aquelas receitas que ela faz. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Nunca ouvi falar. A vovó Maria fez esse tal de geladinho de tapioca com manga. Gente, eu até sonhei com esse negócio. A Jaque falando com o Elbert. Agora aqui, ó, a Jaque, ela faz um monte de receita. Eu fico doida. Você também é chefe de cozinha. Eu sou nada. Sou nada. Eu sou uma realis aprendiz. Nessa vida, eu vivo pra aprender. Aprender com vocês. Aprender a cada dia. Sou chefe nem de mim mesma. Ai, gente, cadê a mãe preta pra poder botar fogo aqui nessa bagaça? Hoje vai ter vídeo novo lá no canal da Jéssica Larissa Make. Olha só que legal. Vamos que vamos, gente. Vamos chegar a pelo menos 50 joinhas aí nessa live. Olha só. Eu só recebo mensagem da Tim. A Tim falando Recarregue 10 reais e volte a usar o seu Tim pré. Agora mesmo. Não fique de fora. Ô, meu Deus do céu. A Tim quer te cobrar 10 reais por dia. 10 reais por semana, né? Por dia. Deu me livre. Vamos que vamos, gente. É, Jaque. Só recebo mensagem da Tim. É, recarrega os seus créditos expiraram. Ô, Jesus. É uma coisa de louco. É isso aí, Jéssica. Vamos deixar, né? O joinha. A Jaque usa vivo. E oi. Ô, Jaque, eu tô pensando em pôr um outro chip também. Porque quando eu vou pra certos lugares, a Tim não pega. É, no aniversário da minha mãe, a gente foi pra uma chácara, mas aqui dentro da cidade mesmo. E aí, menina, não pegou. Não pegou. todo mundo lá de internet postando fotinha e eu lá chupando o dedinho porque não tinha internet no celular. Ah, é pra acabar, né? Deixa eu ver. Gosto de ser seu amigo. Ô, você é engraçada. Ah, não, é, Albert. Eu sou divertida, né? Engraçada. É palhaço, é, Albert. É, Albert. Receita Santos. Ela usa só oi. Credo. Pra dia, a gente ia a falência, né? Deus me diz a pessoa por dia. Ninguém merece, né? Mas é por semana. E eu não ligo. Eu não, não ligo. Agora, com o WhatsApp, a gente fala com as pessoas, né? Mais facilmente. Aí, eu não, não uso. Muito pouco eu ligar pra alguém, né? A gente fala mais por mensagem. Então, quase que não compensa. Aí, só quando eu vou pra algum lugar que eu coloco o crédito pra poder não ficar sem internet. Porque, nossa, gente, é, nós somos todos nomofóbicos, né? Rô, é, tá aqui aprendendo a fazer crochê e te vendo. Tô na batalha. É, com certo. Nossa, Jaque, que legal. Grava um vídeo pra gente você fazendo crochê. Nossa, eu acho tão lindo. Eu dou conta de fazer. Sabe o quê? No crochê é só as correntinhas. Só as correntinhas. Eu não passei da fase das correntinhas, Jaque. Meu Deus. Olha só o Elbert. Rô, você é especial, amiga. Obrigada, querida. Você também. Somos uma família aqui. Verdade. Eu considero todos vocês como pessoas da minha família. Porque a gente cria um laço tão grande. Um vínculo tão grande. Nossa, isso é muito especial. Pra mim, não tem preço, né? Eu, pra mim, ó. Não tem problema. A minha live pode ter 5, 8, 10 pessoas. Pra mim, tá ótimo. Que eu sei que são as pessoas que estão comigo e gostam de estar comigo. Que sentem bem de estar comigo. Nossa, isso pra mim não tem preço. O que adianta? Eu tá com 100 pessoas na minha live e a pessoa só vai lá pra poder conseguir inscrito. Só porque a live é de divulgação. Eu não. Eu quero live pra me conhecer pessoas. Pra me fazer amizade. Pra gente descontrair. Pra gente rir. Pra gente brincar. E, consequentemente, a gente ganhar amigos, né? Então, pra mim, é isso que importa. Esse negócio de divulgação não é comigo. Eu não tenho saco nem paciência pra isso. Amigos fiéis. Verdade. Já que na cozinha eu tô aprendendo. Consegui passar das correntinhas. Já passou de mim, já. Que parabéns. Eu só tô nas correntinhas. Até hoje. Já tem uns 10 anos. Olha só. Assim que acabar a live, vou lá no celular Receita Santos. É isso aí, a Leide. Gente, a Leide tá comigo, ó. Nossa, quanto tempo. A Vânia. Nossa, gente. Muito tempo. Eu amo demais essas meninas. Não é, Jéssica? Eu prefiro. Sabe por quê, gente? Eu não sei se eu não tenho sorte ou o que acontece. Se eu for em live de divulgação, tudo enquanto eu falo que é inscrito, que eu consigo ali, eles saem do meu canal. Porque a maioria das pessoas que vai nessas lives de divulgação é mais aqueles games, aqueles meninos novinhos que não têm muita responsabilidade. Então, sai do nosso canal, né? Eles querem só conseguir inscritos. Na hora que você vai lá e se inscreve no canal deles, você retira a inscrição. Então, nossa, eu não tenho paciência. É muito estresse. Gente, é muito estresse. Eu não dou conta. Olha o Elbert. Eu faço live de música e o povo faz amizade. Isso aí, Elbert. Não é a melhor coisa? Gente, consequentemente, a gente vai conseguindo, subindo o nosso número de inscritos, mas que seja com amizade fiel, que a pessoa vai te visitar, vai estar ali nos seus vídeos. O que adianta hoje eu conseguir 70 inscritos e eu postar um vídeo amanhã, nenhum deles for lá visualizar meu vídeo? Não adianta. Então, você tem que pensar. Você quer inscrito, mas você também tem que querer visualização. Então, raciocina. Raciocina. Às vezes, é melhor você conseguir dois, três amigos por dia fiel do que 50 que não é fiel, né? Eu só sei fazer tapete de sacolinha de plástico que iria aprender a fazer crochê. Como que faz tapete de sacolinha, Vânia? Faz um vídeo mostrando pra gente. Também te amo, Vânia. A Receita Santos, Lady Enzel, ela foi lá. É isso aí. Não é? Eu prefiro isso, gente. Eu prefiro isso. Não adianta nada. Aí você vê lá a pessoa, tá com 100 mil inscritos. 100 mil. Você vai ver lá nos comentários? Tem 50 mil visualizações. O que que adianta? Não adianta. Eu quero alguém que vai fazer o que eu faço. Que se eu for no seu canal, eu vou assistir seu conteúdo, eu vou comentar sobre o que você tá fazendo ali no conteúdo, né? O que você fez no seu vídeo. Eu não vou gerar spam pra você. Eu vou te ajudar de verdade. Agora, o que que adianta você ter 50 que não faz nada? Não adianta. Nós queremos amigos fiéis. O que eu não quero pra mim, eu também não quero pra nenhum de vocês aqui. Deixa eu ver. Jéssica, a Vânia vai te visitar também. Francisco Dantas tá aí. Não é Receita Santos? Não adianta. Não adianta, gente. É pura verdade. Porque não compensa. Não é, Jac? A maioria não assiste. Gente, a pior coisa. Aí você fala, nossa, mas por que esse tanto de spam? Porque a pessoa vai lá no seu vídeo e não assiste o seu vídeo. O que que o YouTube vai pensar? A pessoa foi lá, se inscreveu e não assistiu nada do vídeo da pessoa. Por que que ela se inscreveu aqui nesse canal? Se ela não sabe nem se a pessoa tá fazendo um bolo ou se ela tá plantando bananeira, né? Então, a gente perde inscritos. E quando o YouTube entra pra retirar inscritos, ele não tira, né, só um. Ele tira logo uns 10. Aí é que eles falquem, né? Eu só vou no lar que estiver a lista aberta. Caso contrário, eu não vou, viu, gente? A Leide tá falando. Então, uma dica pra vocês. Lista de canais aberta. Por quê? Não é obrigado. Ai, Rô, eu não quero abrir. Beleza. Ninguém é obrigado a abrir sua lista de canais. Mas se você tem a lista de canais aberta, você tá passando uma segurança pro seu amigo. Você não tem nada a esconder, né? Lista de canais aberta passa confiança pra pessoa. Então, eu te garanto, eu posso te garantir, se você abrir sua lista, você vai ganhar muito mais amigos fiéis, né? É uma dica. A sua é 20 mega receita, Santos? 20 megas? Nossa, a minha aqui é só... Diz que é 13, né? Mas eu acho que não tá chegando nem 5 aqui. Gente, cadê o joinha? Verdade. Com a lista aberta, significa fidelidade e confiança. A minha humilde opinião. Que eu posso... A dica pra vocês é... Abram sua lista de canais. A gente não tem nada a esconder. Então, abre. Não vai te fazer... Ninguém, obrigado. Mas não vai... O que que vai fazer? De que diferença vai fazer pra você? Se a sua lista tá fechada ou aberta? Então, se é pro seu benefício, vamos abrir, né? Só se a pessoa for aquele sacana que quer ir lá e desinscrever do canal do outro colega, né? Aí deixar a lista fechada. Não é verdade? Mas a gente não tem nada a esconder, então vamos lascar a lista aberta. Né, gente? Jéssica Larissa. Convidando todo mundo pra conhecer o trabalho dela. Vamos botar pra subir. Não refresca. Gente, a minha sinusite tá totalmente atacada. Nossa, horrível. Uma dor. Dá uma dor assim, ó. E eu ainda tomei sol. A Jaque. Fiz umas pegadinhas no meu título. E peguei muitos que comentou. E não era o conteúdo do vídeo. Eu vi que muitos comentários pelo título. Eu vi que... Aí você viu quem viu o vídeo de verdade, né? Ô, Jaque. Verdade. A maioria dos meus vídeos de receitinha, eu faço um complete a frase. Quase todos os meus vídeos de receita, não ao vivo, mas vídeo, eu faço um complete a frase. De 10 pessoas que comentam, duas respondem o complete a frase. Então, quer dizer, eu faço o complete a frase no meio do vídeo. Ninguém chegou até no meio do meu vídeo. Às vezes o meu vídeo tem 5, 6 minutos. Ninguém assistiu 3 minutos do vídeo. Gente, isso aí é uma sacanagem. Eu fico super chateada, porque você faz com tanto carinho. Tanto carinho. Você gasta pra fazer a receitinha. Você faz com tanto carinho. Você edita. Você posta. Você tá ali olhando, prestigindo o trabalho do seu amigo. E depois você vê que a pessoa não assistiu nem a metade do seu vídeo. Porque nem chegou no complete a frase. Então, é muita sacanagem. Eu acho muito chato isso. Tá bom, Elbert. Obrigada. Rô, vou ter que sair, porque não dá mesmo. Vou ter que ligar lá pra saber o que houve. A internet tá ruim, né? Um beijo, Receita Santos. Obrigada pela sua presença. Bruninho Silva, olá. Boa tarde, Bruninho. Seja bem-vindo. Tchau, Leite Pesca. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Olha só. Cultura Japonesa e Chinesa. Chegou. Obrigada. Obrigada pela presença. Santos, eu vou lá sim. A Leite é super fiel, tá? Obrigada, Cultura Japonesa e Chinesa, pelo joinha na live. Obrigada, Tchau Leite Pesca, pelo joinha na live. Querido, um beijo. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês. A torta já tá boa, Rô? Tá nada. Tá nada. Eu vou lá olhar. Olha só o nosso amigo aí. Hello, hello, take you. Das Arábias, né? Lá das Arábias. Vamos deixar o joinha pra nós aí. Take you. Obrigada. Um beijo pra você. É isso aí, gente. Olha, joinha, joinha, joinha na live. Eu vou lá dar uma olhada na torta, tá? Vamos conversando aí, gente. Conversa aí entre si. Olha, obrigada. Alguém deixou o joinha aí. Obrigada. Olha o Jorge Brás tá aqui também. Não esquece de mandar um pedaço da torta pra mim, hein? Tá bom. Não vou esquecer, Brás. Não vou esquecer. O Brás também, gente, ó. Tem uns cinco anos que a gente se conhece, né, Brás? Cultura japonesa e chinesa. Gente, vocês gostam de coisas assim, lá do Japão, conhecer. Nossa, tem aqui a cultura japonesa e chinesa. O canal é maravilhoso. Vamos lá conhecer. Vocês vão adorar. Vamos que vamos, gente. Jéssica Larissa May, que tá aqui. Cinco anos, né, Jorge? Eu acho que é isso mesmo. Cinco anos. Nossa, muito bom, né? Ó, tempão. O cara aqui, ó, é super fio. Ele nem tem canal. Ele vem sempre prestigiar. E eu aposto que ele deve estar no trabalho, mas tá aqui prestigiando. Desde o começo da live, ele tá aqui, ó. Ele fica na moita, que é ladinho, mas é porque tá fazendo serviço, né? Mas aí, de vez em quando, ele vem cá e conversa. Deixa eu olhar ali a torta. Gente, pera aí. Gente, não é por nada não, mas a torta tá bonita, viu? Nossa. A torta tá ficando maravilhosa, gente. A torta tá ficando maravilhosa, gente. Com a Jéssica. Essa é a nossa tarde também, né, Jorge? Lá no Facebook, a gente conhece ele só por braço, né? É isso aí, gente. Aí, Jéssica, ó. Conseguiu um amigo fiel ao culto da japonesa e chinesa. É isso aí. Gente, não quero sacanear com vocês, mas a torta tá ficando uma coisa maravilhosa. Manda foto da torta lá no zap, amiga. Eu não tenho seu WhatsApp, Albert. Eu tenho seu WhatsApp? Qual que é seu WhatsApp? Eu não tenho, não. Pra quem chegou agora, sejam bem-vindos. Vai logo dando um tapa nesse joinha. É isso aí. Almoça tarde, né? Eu também, que em casa também almoço. Tem vez que eu nem almoço, já faço só uma refeição, já fico pra almoço e janta. Olha só o nosso amigo aí da Arábia aí, gente. Eu acho que é da Arábia, né? Obrigada, my friend. Um beijo. É isso aí, gente. Aqui nós não fala nem o português direito, nem o português. Vou colocar lá no seu vídeo. Tá bom, coloca lá. Você precisa ver a hora que eu janto. Meia-noite. Meia-noite, ô, Brás. Tô sentindo... Olha quem tava na moita. Língua trelosa tava na moita. Tá sentindo o cheiro da torta, menina? Tá ficando bonita. Hum... Tá ficando, ó... Daquele tipo. É, olha o Brás, aí o Jorge Brás falando que é cultura japonesa e chinesa. Cultura... É. Cultura japonesa e chinesa. Isso aí, fazendo amizade. Gente, é... A galera tá pedindo muito... Tá só na moita, né? Língua trelosa. Ô, gente, me segue lá no Instagram. Por quê? O que acontece? Tá todo mundo... A Ju não entrou. A Ju hoje não entrou. Mas todo mundo tá pedindo uma live legal, assim, onde a gente pode falar de tudo. Aqui no YouTube a gente não pode. Muita coisa... Tá bom, Leide. Muita coisa a gente não pode falar, né? Então, eu tô pensando em fazer uma live lá no Instagram. Onde a gente vai poder falar de tudo, né? Vai poder falar dos pezinhos, vai poder falar... Tirar as dúvidas. Então, o que vocês acham? Da gente fazer uma live no Instagram a qualquer hora? Olha o que o Brás falou aí, gente. Assistindo a live fica tudo legal. Olha só que massa, gente. O cara é massa. Então, gente, eu tô pensando em fazer uma live lá. Ô, Leide, você não tem não, Leide? Instagram? O meu é... Arroba Neves Rô. Arroba Neves Rô. Aí vocês me seguem lá pra gente fazer. Porque lá no Instagram é legal que a gente pode ouvir música. No Facebook também, né? No Facebook também a gente pode ouvir música. A gente pode falar sobre vários assuntos. Me segue no Instagram, amiga. O link tá no meu jardim principal. Descrição da live. Tá bom. É, vamos ver. Vou ver se eu faço no Instagram ou no Face. A língua trelosa não tem Face. Então, eu vou fazer no Instagram. Me segue lá, língua trelosa, amiga. Arroba Neves Rô. Olha, Leide. Tenho, é Leide Alves. O mesmo do Facebook. Eu também não tenho você no Face, Leide. Gente, todos os meus vídeos, não lives. Lives não tem. Mas nos meus vídeos tem meu Instagram, meu Facebook e a página do Facebook. Tem o Instagram? É, a página do Facebook. Então, vocês me seguem lá, gente. Me segue lá. Na minha página do Facebook, a gente posta muito, muita receita. Mas eu vou começar a postar vídeo dos meus amigos lá também, tá? Então, se você quer que eu poste seu vídeo lá, uma ou duas pessoas que visitar, gente, já é ajuda, né? Todo enquanto é tipo de divulgação, já ajuda a gente a subir, né? Essa minha página já é antiga. Eu só postava receitinha lá, porque eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, eu sempre posto receitinhas lá. Mas aí, eu vou começar a postar vídeos dos meus amigos lá também. Os meus vídeos eu posto todos lá também, mas eu vou começar a postar vídeos dos meus amigos, dos amigos fiéis, sabe? Aqueles amigos porretas que estão ali tete na tete com a gente. Vou começar a postar vídeos lá também. Deixa eu olhar lá, gente. Vou abaixar o fogo um pouquinho. Pera aí. Gente, a torta já tá assada. Só vou deixar ela dar uma coradinha, né? Porque nós gostamos dela moreninha. Então, vamos... Vou deixar ela dar só uma coradinha, mas ela já tá assada, gente. Tão cheiro aqui na casa. Vocês não têm noção. Tá muito top aquela torta. Eu vou mostrar pra vocês. Tirar ela do forno, vou mostrar pra vocês o quanto ela ficou bonita. E olha que nós pegou tudo, né? Que tava ali. Fui lá num pule e voltei no outro. Ai, meu Deus. Amiga, a torta já tá assada. Só tô deixando ela dar uma coradinha, porque nós gostamos dela moreninha, sabe? Eu até arrependi. Eu devia ter posto um pouquinho de queijo ralado por cima ali na massa. Mas tá bom. Olha só. Cultura japonesa e chinesa. Hum, o cheiro tá vindo até aqui em casa. Ô, delícia. Ó o Léo X Games. Opa, a torta já tá boa. Maravilha. Manda um pedaço. Tava na moita, né, Léo? O Léo tava na moita. Ei, gente. Eu quero pegar a orelha desse povo que fica na moita. Gente, vocês comentam na live, gente. Vocês tem que comentar na live. Vocês sabiam? Conta um negócio pra vocês. Quem faz live, conta mais pelo tanto que a pessoa tá interagindo, sabe? Tem que interagir. Se tiver só duas pessoas na live, interage, gente. Tem que interagir. Tem que conversar, falar de qualquer coisa. Tá? Tem que interagir. Eita, delícia. Nossa, amiga. Celular do meu esposo tá morrendo. O meu carregando. Só tem um carregador pra carregar dois celulares. Deixa meu pedaço de torta. Ai, minhas orelhas. Olha a língua trelosa. Aí, eu vou puxar. Vou puxar a orelha de vocês tudo. Gente, vocês me seguem no Instagram que vocês vão perder o babado. A live lá no Instagram vai ser babado. Vai ser balaco-baco. Vocês podem anotar aí o que vocês querem. O que vocês querem que eu responda. Que nós vamos responder. Vai ser quebrando os tabus, hein? Vamos quebrar. Vamos meter o chute nos tabus lá no Instagram, viu? Porque aqui no YouTube não dá. Não tem como eu pôr restrição de idade na live. Se não, eu ia fazer. Léo tá pelado, escondido numa moita. Nossa! Coitado do Léo, gente! Por que pelado? Tadinho! Na moita! Nossa! Povo moiteiro, é, gente. Vocês cuidam com as cobras na moita. Cuidam com a moita de urtiga. Aí fica lá com o popozão de fora. Pronto! Já viu, né? Urtiga encostou, coçou. Misericórdia, hein? Ninguém merece. Ele disse que tá igual Adão. Então tá pelado mesmo. Tá peladinho, ó. Peladinho, peladinho. Chorando de rio, Léo. Ó, a Malsê que falou que tá igual Adão, hein? Cuidado com a cobra na moita, hein, gente? Misericórdia. Ai, meu Deus, nós não vale nada, gente. Língua trelosa tava duas horas na moita fazendo o quê? Olha aí, ó. Ó, cultura japonesa e chinesa falando com a língua trelosa. Tava duas horas na moita fazendo o quê? Fala aí pra nós, responde. Ó, é igual debate. Tem agora a vez da língua trelosa se pronunciar. Que a senhorita estava fazendo na moita duas horas aí, escondidinha. Fala aí pra nós. Ela até sumiu. Ela desapareceu, a língua trelosa. Sumiu. Quando o negócio aperta, a pessoa some. Olha só, minha amiga. Ai, gente, vocês não valem nada. Vocês, ó, eu não sei se vocês estavam numa live que a gente fez dos micos. Todo mundo contando os micos. Gente, eu já, eu passo o mico todo dia. Bruninho, Bruninho Silva. Linda com todo respeito, mas eu amo ver os vídeos dos seus pezinhos. Então, Bruno, Bruninho, me segue lá no Instagram. Porque lá no Instagram nós vamos fazer lives quebrando os tabus. Lá nós vamos falar sobre os pezinhos. Vamos falar sobre podolatria. Vamos falar sobre tudo. Tudo, tudo, tudo. Vamos falar sobre o que, por que que o Léo tava pelado lá na moita. E por que a língua trelosa ficou duas horas escondida na moita. E agora desapareceu na hora de falar pra gente por quê. Então, lá no Instagram nós vamos falar sobre tudo isso. Então, me segue lá pra você não ficar fora. Tá bom? Arroba Neves Rô lá no Instagram. Viu? E no Facebook é Dicas da Rô Neves. É, a Vânia tá morrendo de rir. Ai, gente do céu. É isso aí, gente. Tem que tomar só cuidado, né? E a chuva que parou e tá um calor. Mas tá assim, tudo tampado. Sabe quando tá nubladão? Canal Mestres Lanchas, boa tarde, amiga. Estou de volta com... Você tava dormindo, Garden? Você tava dormindo? Eita, amiga. Língua trelosa, tava lavando louças. Mas você escutou, né? Você escutou, né? O que que foi... O que que a cultura chinesa e japonesa aí falou? Falou assim, amiga, que você tava escondida na moita duas horas. Duas horas, o que que você tava fazendo na moita? Olha só, o Jorge Brás. Tô derretendo aqui calor em Sergipe. A Vânia falou. E o Jorge Brás falou que essa live no Instagram não posso perder por nada. É isso aí. O engraçado é que quando Deus chamou Adão, ele disse, Senhor, eu me escondi porque fiquei com medo. Porque... Porque estou nu. E Deus disse, quem foi que te disse que você está nu? Pois é, ô Léo. Mas, olha, no tempo de Adão. Agora nós estamos no tempo, no nosso tempo aqui, no tempo das atualidades. Então, sem você ficar pelado na moita, meu querido, você pode ter certeza que o popozão vai ficar de fora. O popozão vai ficar de fora. E aí, o que que tem lá no mato? Tem muita coisa, né? A gente tem bicho, tem sapo, tem pernilongo, moriçoca. Misericórdia. Então, vamos vestir uma bermuda, né, gente? Não vamos ficar com o popozão de fora, não, porque não dá certo. A Língua Trelosa falou que é segredo de estado. O que que ela estava fazendo lá de trás da moita, gente? Segredo de estado. Misericórdia. Olha só, o Léo. O Léo tá morrendo de rir. Ai, gente. Olha, arroba, né? Vissou no Instagram, viu, gente? Se vocês não querem perder a live bombástica que vai ter lá. Lá nós vamos poder falar de tudo, não vamos poder rir. Eu não vou precisar de ficar me segurando. Porque, gente, aqui no YouTube a gente tem que se segurar. Nos meus vídeos que tem restrição, aí eu sou mais normal que é o jeito que eu falo mesmo. Mas aqui, quando não tem restrição, aí não tem jeito, né? A gente tem que dar uma segurada. Mas lá no Instagram, nós vamos quebrar o tabu com a Rô. Quebrando o tabu com a Rô Neves lá no Instagram, gente. Pode chamar a galera. Convida o vizinho, o vô, o papagaio. Aquele vôzinho lá de 50 anos, 70 anos, 100 anos. Convida ele, convida. Porque lá no Instagram, nós vamos reacender a chama desse povo que tá tudo aí morto. Nós vamos reacender. Vou dar dicas pra quem quer, né? Arrasar. É isso aí, gente. Vamos lá. Léo, vamos compartilhar essa live, gente. Gente, gente. Ó, nós quem conversar um pó toca, eu tenho que ir lá olhar a torta, gente. Olha o que vocês fazem comigo. Pera aí. Ô, gente, tá pronto. Eu vou tirar aqui pra nós... Pra me mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Olha, ficou prontinha. Quem tá vendo? Quem tá vendo? Olha só. Quem tá vendo a torta aí, gente? Olha só, gente. Ó, sente o cheiro. Ô, miséria. Queimou nada? Que que é? Queimou. Êê, Léo. Depois disso que é meu amigo, hein? É, pra acabar. Olha essa torta, gente. Olha. Eita. Eu vou deixar ele dar só uma esfriagem e vou partir pra me mostrar pra vocês. Que eu tava torcendo aí pra minha torta queimar, né, Léo? Manda quente mesmo que sou dessas. Eu também gosto quente, mas tem que deixar dar uma... Tá fervendo, queimou nada o povo. Tudo falando que a minha torta ia queimar. Êê, gente. Gente, mas tá um cheiro. A internet da Vânia caiu. A internet caiu, voltou agora. Nossa, quase perco a torta. Eu vou partir ainda, Vânia. Gente, olha pra vocês verem. A gente ficou praticamente uma hora fazendo a torta. Que a gente conversou bastante. E ela ficou mais ou menos uns 40 minutos no forno. Então, ela é bem rápida de fazer. Quando a gente não fica conversando, né? Aí você faz mais rápido. Vou ficar no aguardo do meu pedaço. Vou mandar, vou mandar. O Bras quer. Passou rápido. Então, vai dar duas horas de live. Duas horas certinho, tá vendo? Só pode mandar a torta quente pra sogra. Pra ela queimar a língua. Minha sogra tá bem longe, graças a Deus. Porque ela não gosta de mim. Eu não sei porquê, gente. Como que pode uma pessoa não gostar de mim? Ah, gente. Sou um amor de pessoa. A minha sogra não gosta de mim, não. Sei porquê. Ah, não sei, né? Ah, não gosta. Ela respeita a opinião dela, né? Sou um amor de pessoa. Eu sou mesmo. Sou uma pessoa boníssima. A carne tá morrendo de rir. Vamos comer essa torta. Vamos comer. Vou partir agora. Sogra da Roto é desse planeta. Pois é, eu acho que não. Acho que ela não é. Não gosta muito de mim, não. Então, eu nunca tive muita sorte com sogra. Mas, fazer o quê, né? A única sogra que gostava de mim, tadinha, morreu. De ação, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, mas é sério. Olha o Léo. Se fosse só a sua, estava bom. A minha não quer me ver nem pintar de ouro. Ah, gente. Eu garanto pra vocês que o defeito não é em mim, não. Né? Ai, talvez ela achou, assim, que o filho dela me encerra coisa melhor. Quero ver onde ele vai arrumar coisa melhor que essa peça rara aqui, meu bem. Porque, assim, existe uma coisa aqui que nós temos é a autoestima. E nós sabemos muito bem o nosso valor. Então, não adianta ela vir com esse negócio que o meu filho merecia coisa melhor. Porque, meu, ó. Pelo histórico que eu sei, eu sou a coisa melhor que apareceu na vida dele. Tem que me dar e graças a Deus. Deixa eu ver. Eu não tive com a primeira. A segunda já foi pro céu. Agora só eu grito com o meu marido. Ai, ai, ai. Gente, eu vou lá partir a torta pra me mostrar pra vocês, tá? Pera aí. Vão conversando aí. Não sai da live, não, pra vocês verem. Tá? Vou partir. Vocês estão conversando aí, gente? Conversa aí. Não sai da live, não sai da live, não sai da live. Gente, a torta tá muito quente. Gente, a torta tá muito quente. Nossa, gente, tá muito quente. Gente, olha aqui pra vocês verem, ó. Tem alguém aí? Gente, olha aqui. Olha que delícia essa torta. É só recheio. Como eu falei pra vocês, olha. É só recheio. Olha a fumacinha subindo, ó. Ó. Deixa eu ver. Leide! Oi, Leide! Gente, essa sogra são tudo ciumenta. Quando chegar a minha vez, eu meto a sola logo nos dias. É isso aí, amiga. Galera, falta duas semanas pra acabar o verão. Será que a nova estação vai ter mudanças climáticas violentas também? Ai, nossa, tomara que não. Gente, olha que delícia. Olha. Tá muito quente, então ela fica molinha na hora de partir. Mas daqui a pouco, eu não esperei, né, gente? Olha só a fumaça. Daqui a pouco ela fica mais firmezinha. Olha que delícia, gente. Olha só. Nossa torta de tudo. Hum. Vou ter que experimentar, né? Olha. Vou queimar a língua. O Wesley Andrade. Oi, Wesley! Obrigada pela presença. A Leide tá comendo batata doce. Olha aqui. Gente, sabe pra quem que eu ofereço? Esse pedaço de torta. Eu ofereço pra todos vocês que estão aí na live. Pra todos, todos vocês. Pra Vânia, pro Léo, pra Língua Trellosa, pra todo mundo. Pra Vânia, pro Brás, pra todo mundo eu ofereço. Olha só que delícia essa torta, gente. Hum. Gente, não é por nada, não. Os Baratinados, olá! Seja bem-vindo, Os Baratinados. Obrigada pela presença. Os Baratinados. Gente, nossa. Não é por nada, não, gente. Gente, ninguém fala que essa torta... Ninguém fala que essa torta é feita com aquelas sobrinhas lá da geladeira. Ninguém fala. Olha isso aqui. Chama os cachorros! É isso aí, gente. Chama os cachorros. Nossa, olha a minha unha que coisa feia. Ai, credo! Minha unha tá horrível. Tem que ir na manicure. Hum, gente. Ó. Tá queimando a língua. Pão de queijo, tudo eu gosto de comer quente. Queima tudo a língua, porque tudo precisa pecar do céu da boca. Olha, vai comer tapioca, que delícia! Nossa, não tem jeito de passar de bar da mesa, amiga. Se eu entrar de bar da mesa, eu vou ficar enganchada. Hum. Gente. Espetacular. Pode fazer essa massa que vocês vão adorar. Depois vocês me falam. É super fácil. Fala pra mim. Essa massa, ela fica fininha. Não tem gosto de massa. Ela é uma delícia. Fica só o recheio mesmo da torta. É muito boa, viu, gente? Me segue no Instagram, pra gente fazer a live bombástica. Tapioca, tapioca, o Léo é do Nordeste, olha. Leide, todo mundo me segue lá no Instagram, gente. Tá? Me segue porque a gente vai fazer live lá. E a minha página, tem uma página também que a Garden criou lá no Instagram, só pra poder divulgar os nossos trabalhos, tá bom? Ela tá pondo os links aí. E na minha página do Facebook também, vou postar vídeo dos meus amigos lá, gente. Então, entra em contato comigo, gente. Me procura no Facebook, me procura no Instagram, pra vocês não ficarem de fora, tá? Um beijo pra vocês. Uma excelente, sabe aquela sexta-feira potente? Uma sexta-feira sex. É aquela... É essa noite de sexta-feira que eu desejo pra você. Um beijo, gente. Muito obrigada. Ó, I love you. Obrigada pela presença, tá? De todos aqui. Amo vocês. Olha o Léo. Sou japonês negro. Minha mãe é nordestina e meu pai era japonês. Uhul! Que cheque! Olha! Que que é isso? Gente, me segue lá, pra vocês não ficarem de fora, da nossa live. Eu vou fazer uma coisa bem espetacular lá, tá bom? Eu amo todos vocês. Que Deus abençoe cada um. Um beijo, amores. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vai subir vídeo, viu? Vai subir vídeo. Fica ligadinho. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.